Você pagou a bebida que ela quis, você deixou ela ficar no camarote, você fez ela esse dia muito feliz, mas esse dia não era seu dia de sorte, ela vazou antes do final da festa. Essa é mais uma do Top DJ de Itajaí, Santa Catarina. E se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e o camarote não comeu. E se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. Vem novinha, vem pro palha, a maconha tá liberada. E se fudeu, e se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, e se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, e se fudeu, pagou a bebida e quem comeu, ela fugiu. Volta aí pra nós ouvir, velho. Oh, meu nome é Ponte. James Ponte. Dois troca de buceta igual nós troca de rome. AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Você pode até copiar. Mas igual? Jamais. Lá vem cheiro é cão. 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 Lá vem cheiro é cão.